Normalmente a gente coloca 150 dólares Eu vou colocar o dobro, eu vou colocar 300 dólares aqui na conta dele Porque que conteúdo forte ele trouxe pra gente Meu Deus Podia pagar dentro do bônus, aí seria insano Então toma Vamos caralho Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Agora um conteúdo extremamente absurdo para vocês Cabrunco com a foto do Tiringa Há um dia atrás, dois, um, dois dias atrás Cometeu um crime no CSGO.net Ele fez uma proporção de profite Simplesmente insano Simplesmente insano Só vou perguntar um negócio para vocês O que vocês acham da Butterfly Gamma Doppler? Ela vale 100 dólares? Tipo você pagaria 100 dólares em uma Butterfly Gamma Doppler? Primeiramente quero mostrar para vocês isso aqui Valor depositado No mês de novembro inteiro ele depositou um valor de 362 dólares No dia 7 em questão Que foi o dia do Profit Absurdo dele Ele recarregou 100 dólares usando o cupom Profit 100 dólares usando o cupom Profit Virou 130 dólares Porque o cupom Profit dá 30% de bônus Primeiramente ele abriu a caixa Fade Minim Ganhou uma Falcon Fade de 300 e lá vai pedradas dólares Ele já podia ter sacado 356 dólares Ele vendeu a luva que ele tinha ganhado E continuou abrindo Depois de umas 36 mais ou menos 36, 37 Ele tirou um Provérbile Fair 99998 Provérbile Fair que pagou uma Butterfly Fade de 3.547 dólares para ele Observação, essa caixa custa 1 dólar e 11 centavos Ele trocou a Butterfly Fade por uma Butterfly Gamma Doppler De 3.435 dólares Essa faca é avaliada em 21 mil reais Valor skin No Pix 15.464 reais 15.464 Mais 35% Na casa dos 21 mil O valor seria mais ou menos esse na Steam Só que por ser um valor super elevado Não tem na Steam E não parou por aí Depois de mais algumas tentativas Ele ainda ganhou uma luva fade de 200 dólares Tentou mais coisas, acabou não vindo Mas tá aqui Butterfly Gamma Doppler nova de fábrica Olha o float da faca que ele meteu 0.007 Valor depositado 100 dólares 600 reais Virou mais de 15 mil no Pix Uma faca que nós tinha avaliada mais ou menos em 21 mil E mais a luva de mil e poucos reais ali Então uns 22 mil e pouco O que o chinês mandou pra ele aqui? Vamos ver qual foi a cartinha que o chinês mandou pra você Porém A borboleta sabe Entende se você entendeu Saulo, tô feliz demais Puta que pariu Cabrunco Tu é o brabo mesmo Vamos lá, guys Agora vamos fazer um conteúdo Na conta dele A altura do profit dele Não sei se vai dar bom Mas eu vou tentar Normalmente a gente coloca 150 dólares Eu vou colocar o dobro Eu vou colocar 300 dólares Aqui na conta dele Porque que conteúdo forte Ele trouxe pra gente Cupom profit 30% de bônus 300 dólares Vai virar 390 Porra, overprint Dá pra nós tentar Vamos na calma Eu ia falar que dá pra nós tentar pegar essa de quase 400 dólares Mas vamos tentar garantir uma fieldtested A fieldtested também é bonita E aí qualquer coisa Se pagar A gente tenta ganhar outra coisa pra ele Acho justo 5 dólar Eu acho justo Meu Deus Mano, podia pagar Antes de acabar o bônus Né, mano? A gente tem 75 dólares de bônus ainda Podia pagar dentro do bônus Aí seria insano Então toma Vamos, caralho Bora, cabrunco Caralho 1, 2, 3, 4 tentativas Tá lá Hand wraps overprint Cabrunco, o que mais que nós vai tentar buscar aqui pra tu, irmão? Sem nada Já não vai sair Ele já tem a K Ele já tem a luvinha que a gente acabou de pegar Ele tem Tá faltando uma Alp no inventário dele Uma Alp verde legal Uma Alp containment bridge Acho que fica forte com a butterfly e tal Vou com 4 dolinhos nela Fé Se pagar essa Alp, cabrunco Eu vou te propor Um conteúdo Vamos na caixa Que te pagou A butterfly gamadopla Porque se pagar essa Alp A gente já vai sair Com mais do que o valor depositado de presente meu Pra você, no caso Que foi 300 dólares Fechado? Bora então Imagina pagar outra Mas primeiro vamos querer a Alp aqui na moral, né? Querer a Alp primeiro Vamos querer a Alp primeiro Tá lá Mano, aí que tá Eu não achei que ia pagar tão rápido a Alp Nós vai querer arriscar 346 dólares na caixa mesmo? Ou vamos tentar garantir mais alguma coisinha antes? Porque a caixa Fade Minim é dura Ela pode ripar 100% Ela é muito difícil Vamos arriscar esses 46 dólares Que a gente ainda tá no bônus Vai aqui, né? A Fade Minim tem incríveis 0.08% de chance de dar bom E de ganhar uma Butterfly Fade 0.005 Mas o cabrunco provou pra gente Que é possível Arrisca o bônus na caixa E depois confia na caldo chat Beleza, beleza Imagina se ganha outra Butterfly Mano, na moral mesmo Aqui pé no chão Uma Falconzinha Fade Na moral Porra, querer outra Butterfly É ser guloso demais Tem gente aí no chat Falando pra ir na Invisible Chegamos agora no saldo real Gás 300 dólares A Invisible pode ser dura Irmão, faz o que você achar melhor Pro conteúdo Eu já tô feliz pra caralho Com o que você ganhou pra mim Frase do cabrunco Sendo assim, eu vou na caldo chat A voz do povo é a voz de Deus 3.5% apenas Ui Pé em Deus agora, guys Caixa Invisible Eu peço aqui ao menos Uma K Casey Hardness Pra ficar na good Tá ligado Ai Mano, uma K Uma K Casey Hardness Só uma Kzinha Casey Hardness Na humildade Na humildade Só pra falar que pagou alguma coisa Please Se quiser pagar uma Wild Lotus Também, né Escolhemos mal, guys Escolhemos mal Vim arriscar na Invisible Mas acontece Acontece Tá bom demais Ganhamos pra ele ali Um presente top Ele com as próprias mãos Fez um profite Inacreditável É que dava pra ter sido um profite Mais cabuloso Principalmente pelo fato De ter pago Mais do que o valor depositado Dentro do bônus ainda Mas acabou que a gente Decidiu arriscar E não foi a melhor opção Porque não veio mais nada Mas no final das contas Mesmo assim Deu profite Porque a luva Vale R$1.670 E a Alpe Ainda não chegou Mas ela Vai vir R$112 Veterana de guerra Eu acho A veterana de guerra Está valendo R$710 Sendo assim Saímos pra ele aqui Com R$2.380 R$414 Eu depositei pra ele De presente R$300 Agora Vamos fazer o cálculo De que Ele depositou R$100 Pra ganhar a Butterfly E o que ele ganhou Posteriormente Foi consequência Da Butterfly Que no caso Foi o meu presente De R$300 Pra ele Que foi consequência Do conteúdo Que ele gerou Pra nós Então ele gastou R$100 E ganhou R$2.380 Mais R$21.000 Da Butterfly Mais essa luva Veterana de guerra Aqui De R$1.414 Ele ganhou R$25.000 Rapo de R$4.320 Com um depósito De R$100 E ele depositou R$100 God demais Vocês querem ver A Butterfly dele Lá dentro do jogo Usando a luva dele Tipo o kit dele Vocês querem ver Lá dentro do jogo? Vou mostrar E o melhor A Butterfly Que ele ganhou Veio com Float Insano Que talvez Não Deu Overpay Mas como eu já falei Pra vocês Anteriormente As vezes Uma skin Que vem com Algo especial Não dá Um overpay Muito grande Porém A liquidez Dela Se torna Maior Pelo preço Da mais barata Se ele igualar O valor Da Butterfly Mais barata De mercado A dele Tendo Float 0.007 E a do outro Cara Tendo um Float 0.03 Ele vai vender A dele Com muito Mais facilidade A diferença Na skin Não tá No preço A mais Tá na liquidez Maior Liquidez Em skin De CS É primordial Vou mostrar Pra vocês Agora o kit Dele Pô E ele escolheu Em ter trocado A fade Por essa daqui Sensacional Essa faca Sensacional Parabéns Cabrunco Na moral Obrigado Por usar O cupom Profit No CS GoNet Obrigado Pela moral De deixar A gente Gerar Esse conteúdo Parabéns Pela Butterfly Parabéns Pelos presentes Que a gente Conseguiu Ganhar Pra você Hoje Também CS Go.net Cupom Profit 30% De bônus No seu depósito O sorteio Mensal De novembro Está um absurdo Serão 130 mil reais Em skins Para 19 Vencedores Diferentes Alpe The Prince Alpe Hidra Do Deserto Bloque Fade E todas As facas Marble Fade Do CS Entre elas Butterfly Carambite Duas M9 Baionetas Salon E muito mais Basta depositar No csgo.net Utilizando o cupom Profit E preencher O formulário Que o link Está aí na descrição A cada dólar Depositado É uma chance De ganhar Boa sorte A todos Agora eu vou fazer Um conteúdo De quebra Chegou ao meu inventário A Hal Que eu ganhei Pra sortear Pra vocês De sorteio mensal Do mês de janeiro Sorteio mensal De dezembro É a Alp Gangner E mais uma porrada De faca Doppler Janeiro Vai ser a Hal Pra quem deposita No csgo.net Usando o cupom Profit Só que O chat Pediu O chat Espermiou O chat Suplicou Pra eu fazer Um craft Cópia da minha Hal Porque o chat Falou que Quer O probleminha 2.0 Eu vou fazer O probleminha 2.0 Nessa Hal É agora Espiadinha E mordes Beleza Espiadinha E mordes Pra vocês Fazerem Na Hal De vocês Esses dois Adesivos É um craft Super barato Que agrega Muito Eu vou ter Que raspar Um adesivo Esse adesivo É caro Pra caralho Eu não vou raspar Os dois dourados Aqui eu achei Que ficou super legal Também não vou raspar Então o lit Vai de base Aí ó Beleza Ficou bom? Não sei se tá Do jeito correto Pera aí Deixa eu ver Aqui na minha Aqui ó Bem aqui E vem descendo Na mandíbula Beleza É assim Mais ou menos Perfeito Tá no agrado De vocês? Show Confirmar E agora o olhinho O olhinho é opcional Tu pode deixar Olhando pra trás Tu pode deixar Olhando pra baixo O ideal É deixar Olhando pra frente E tá pronto O craft Da Hal Com probleminha Usar etiqueta De nome Probleminha 2.0 Porque a original Só tem uma Tá lá Será sorteada Pra vocês Em Janeiro Pra quem Utilizar O cupom Profit Do csgol.net Então meus lindos Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que você achou Eu vou indo nessa Um beijo no coração De todos vocês E Fui Tamo junto É nóis Tchau.